Estamos aqui também com o Nelson, no estande da Lincoln, Polidores. Nelson, hoje a Lincoln está trazendo o que de novidade para a feira? Olha, a Lincoln é uma empresa já de muitos anos. Temos a tradição com as boinas, todos os tipos de boinas, os polidores. E agora nós temos os materiais de limpeza também. Também limpeza, condicionamento, as ceras. E tem um lançamento aqui, são dois lançamentos, que é o High Shine e tem a cera Detail Wash. Aqui são os lançamentos da linha. Estamos aqui, a Speedworks, que é uma cera rápida, é uma cera para trabalhos rápidos. Ela dá uma proteção bacana, ela é limpadora também. Temos o Lava Seco, que foi lançamento também desse ano, com todo esse problema de água, de economia. O trabalho das pessoas feitas em condomínio. Então, o Lava Seco ajuda bastante. Temos a cera Toque Liso em galão, que era só embalagem de 500ml. E agora temos em galão, então ficou uma versão mais econômica. E temos aqui o High Shine, que é a grande novidade da Lincoln, um produto que mais vendeu na história da Lincoln em lançamento. Que ele é um lustrador e tem a propriedade de ter selante e cera de canaoba tipo 1. Então, além de ser um lustrador de primeira linha, ele tem a proteção de selante e cera. Então, isso aí adianta muito o serviço, demais. É a proteção de 24 lavagens ou 6 meses, aplicado com máquina. Então, é um produto revolucionário. Para Lincoln, atualmente, como está o segmento de detalhamento automotivo no mercado hoje em dia? O segmento da estética automotiva só vem crescendo. Nos últimos 5 anos, cresceu muito, muito. E estou vendo uma tendência de crescer mais ainda. É o crescimento e progressão geométrica. É incrível o crescimento que está tendo. E o conteúdo também que está tendo é muito bom. As fábricas estão vindo com novidades e o mercado está absorvendo essas novidades. E as vendas estão aumentando. E a qualidade está cada vez melhor do trabalho dos profissionais. Então, isso daí vai só impulsionando a gente a desenvolver cada vez mais produtos. Para Lincoln, atualmente, qual é a relevância de fazer parte da feira? A feira hoje é o maior evento da América Latina. Nós somos um dos primeiros participantes da feira. Sempre incentivamos os organizadores a cada vez fazer mais propaganda disso. Cada vez a gente se unir mais com os fabricantes para deixar essa feira mais forte. E hoje ela está andando sozinha. Hoje vem gente do Brasil todo, outros países. E a gente recebe visita aqui de clientes que não conheciam a marca ainda. De clientes de outros países. E estamos fechando o negócio aqui na feira. Ótimo. Para os negócios? Deu ótimo. Hoje fechamos negócios, ontem fechamos negócios. Então, distribuidores novos fechando parcerias e a Lincoln crescendo. Ótimo. Tem alguma recomendação que você deixa? Ou até mesmo uma mensagem para quem não pode vir à feira? Não perca a feira. Não perca porque é uma feira com muitas novidades. Aqui é o Network. É um lugar de relacionamento. É um lugar de encontrar os amigos. Não só pelas redes sociais, que nem a gente está acostumado. Encontrar os amigos, bater um papo, dar um abraço. Sentar para tomar uma cerveja. E é ali que vai sair as ideias novas. É assim que funciona a coisa. Tá bom, Nelson. Muito obrigado. Boa feira para você. Boa feira para você.